E aí pessoal, vou fazer aqui o unboxing do PSX, modelo DE SR5100. Pra quem nunca viu aí o unboxing, uma caixa do PSX, é um console da Sony aí, de 2003. É um Playstation 2 turbinado, né, pra época. Aqui ele já vinha com HDD, esse tem 160GB e ele era DVD gravador, né. Fora isso também ele pegava canal de antena de televisão. Aqui ó, 160GB. Beleza pessoal, vamos lá. Ele pegava Playstation 1, Playstation 2, compatível disco, DVD, vídeo, R, R, W, memory stick. Aqui ó, dá pra ver bem né. Aí começando aqui, a gente tem dois isopores, vou tirar eles aqui. E aí vem o manual da pessoa. Essa carta de garantia do aparelho. Um, 2020... Um, 2020. Vamos lá. Esse aqui é um panfleto de catálogo de venda da época. Não vem junto com o aparelho, tá? Você ia numa loja de eletrônicos, você via esses tipos de catálogo, né? Aqui você vê bem o modelo, como era futurista ele. Show de bola, mano. E esse aqui é o manual mesmo, tá, galera? Manual aí, ó. Bem completo. Manual bem grosso, por sinal, hein? Aqui a gente tem cabo de vídeo composto, simples. Aqui na beirada, ó, tem o controle remoto. Esse tá meio amarelado. Mas é o controle remoto bem completo. E aqui tem uma caixinha que vem com cabos e conectores de antena, né? Pra você ver, ele vem dois terminal de distribuição de canal de antena, tá? Isso aqui vinha tudo junto com o aparelho também. Tudo original, os componentes. Hoje em dia já é uma função que não usa mais, né? Mudou o sistema de canal. E vinha os cabos também, ó. De conexão. Tudo pra conexão, né? De rede, da TV. E aí Aqui do lado eu tenho o cabo de força. O cabo de força dele é padrão Playstation 2 normal, né? Qualquer cabo serve. E aqui tá o aparelho. No fundo, dois isopores também. Estão em ótimas qualidades. Tirar a caixa aqui rapidão pra mostrar aqui, ó. Esse é o modelo 5100. Aí, ó. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado, hein? Valeu.